Olá, muito boa tarde pra você. Atualmente, cerca de duas mil pessoas vivem como moradores de rua em Taubaté. A maioria é usuária de drogas. Para tentar ajudar essas pessoas a deixarem o vício e também voltarem ao convívio social, a Prefeitura inaugurou hoje um consultório móvel. Sete profissionais da área da saúde vão oferecer atendimento a dependentes químicos. Um desafio enfrentado por todas as cidades do país. O envolvimento de menores no mundo do crime. Hoje nós temos casos lá na delegacia de adolescentes de 12, 13 anos que já estão fazendo tráfico de drogas. Além de serem usuários, já estão traficando. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que nos primeiros quatro meses de 2015, 23 menores foram apreendidos em Taubaté. No mesmo período, a cidade registrou 153 ocorrências de tráfico de entorpecentes. O número é quase o dobro se comparado com o ano passado. Segundo a polícia, o crack continua sendo um dos maiores desafios no combate às drogas. Está muito acessível o crack pra ele. O crack, o poder da dependência é muito grande. Então, o valor agregado dele baixo coloca o adolescente fácil pra acessar essa droga. Então, quando ele vê, ele já está realmente dentro desse mundo. E muitas vezes, por falta de oportunidade, não consegue tratamento pra buscar sair desse meio. E a partir desta semana, começa a rodar pelas ruas da cidade essa van, que vai funcionar como um consultório móvel, na tentativa de oferecer atendimento aos moradores de rua, dependentes químicos. O levantamento da prefeitura mostra que duas mil pessoas vivem nessa situação. O veículo com sete profissionais vai seguir um mapeamento já estabelecido, mas a população também pode denunciar. Essa abordagem vai obedecer a esse mapeamento que foi feito. Agora, se a população identificar alguma pessoa em situação de risco na rua, pode informar a prefeitura que ela inclui nesse mapeamento de abordagem social. O consultório móvel é uma parceria entre o município e o governo federal. Nesse primeiro momento, os pacientes vão utilizar a infraestrutura de saúde já existente na cidade. Mas, em breve, serão encaminhados para casas de acolhida. Muitas vezes há resistência, muitas vezes há um outro certo compromisso. Mas o mais importante é a gente poder ofertar efetivamente, não somente aquela consulta, mas uma rede estruturada para com que esse morador não somente possa ser resgatado, mas também ser tratado, muitas vezes, num centro especializado com uma internação. Bem, então anote o telefone para você fazer denúncias ou também quiser mais informações a respeito deste serviço, é o 12-3631-6645. Depois de um final de semana ensolarado, a segunda-feira começou com mudança no tempo, em chuva em Taubaté. Na madrugada, uma ventania muito forte atingiu o litoral norte. A balsa, que faz a travessia entre São Sebastião e Ilha Bela, está paralisada. De acordo com a dessa, com o dessa, os ventos chegaram a aproximadamente 60 km por hora. Não há previsão de quando este serviço volte a funcionar. E a instabilidade continua agora durante a tarde. Veja na previsão. A chegada de uma frente fria provoca chuva e queda de temperatura. Em Campos do Jordão, os termômetros oscilam entre 9 e 16 graus. Em Caçapava, a temperatura não passa dos 22 e chega a 24 em Roseira e Areias. Nebulosidade intensa também em Caraguatatuba e Ubatuba, onde a máxima hoje é de 22 graus. Probabilidade de chuva também em Lavrinhas durante a semana. Amanhã, a mínima é de 15 e a máxima de 23. Em Ilha Bela, hoje e amanhã, o mar terá ondas com mais de 2 metros de altura. Os ventos hoje chegam a quase 7 km por hora. E por falar em Ilha Bela, equipes do Grupo de Salvamento Marítimo do Corpo de Bombeiros da Cidade continuaram hoje de manhã as buscas pelo homem de 24 anos e uma criança de 11, que estão desaparecidos desde sábado na costeira da praia de São Pedro, região sul do arquipélago. Eles se perderam durante uma pescaria. Ontem, foi encontrado o corpo de um homem de 44 anos que estava junto com as vítimas. Os turistas são de Goianazes e, desde a semana passada, estavam num camping próximo ao local. A seguir, nós vamos mostrar por que muitos veículos pegam fogo, hein? Só em Taubatena, este primeiro semestre, foram 18 casos registrados. Os detalhes daqui a pouquinho, agora uma hora e um minutinho.